Quando eu falo Thiago, aí é para o Thiago. Então tá, beleza. Vamos lá, Thiago Silva. Eu falei no bloco passado a respeito do Matheus Pereira. O Matheus Pereira vem cercado de grande expectativa, é um talento importante, mas ainda jogou muito pouco. E está sendo gerada uma expectativa muito alta para esse retorno dele, já na partida contra o Cuiabá, ele seja uma espécie de chavinha no Cruzeiro, que faça o Cruzeiro jogar melhor, ter uma eficiência maior, principalmente no setor ofensivo. É mais ou menos isso aí? Você acha que está sendo demais a expectativa criada ou faz parte do processo, principalmente para ele vir para isso? É, faz parte do processo, viu, Elton? O Cruzeiro fez um esforço muito grande para trazer o Matheus Pereira, a torcida buscou ele aí no aeroporto. Tanto é que a estreia dele em Belo Horizonte contra o Botafogo, o Cruzeiro teve um bom público no Mineirão. Eu acho que a expectativa por parte do torcedor é comum. Não sei se isso para o jogador vai fazer tanta diferença, sim. Porque eu acho que depositar a expectativa em apenas uma peça pode ser algo não tão vantajoso. O Gilberto é um exemplo disso aí. O Gilberto era o homem gol do Cruzeiro no início da temporada e acabou se frustrando. Mas o Matheus Pereira fez dois jogos com o Cruzeiro, a gente viu que tem qualidade. Pode ser esse jogador que vai ajudar, mas ele sozinho não tem como. Os jogadores também precisam melhorar o futebol. Matheus Vital dá uma ajudada ali também. O Nicão está reencontrando seu futebol. O Arthur Gomes também, que foi contratado junto com o Matheus Pereira, conseguiu entrar bem nesse time. Eu acho que ele pode, sim, ser o jogador ali para dar uma mudada nesse time do Cruzeiro, mas ele sozinho ali, ele não vai conseguir fazer milagre, não. Ô Valor, eu queria te ouvir, queria te colocar nessa roda de resenha aqui, pelo seguinte. Pelo que você viu do recorte ainda de 75 minutos que o Matheus jogou pelo Cruzeiro contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Botafogo, o quanto ele pode acrescentar para outras peças. Porque às vezes chega um jogador do nível técnico muito elevado que não acrescenta só no jogo dele, nas questões individuais, mas ele faz o time jogar, o time se desenvolver. Como que você pode analisar a importância do Matheus e se é para a torcida, sim, criar essa expectativa, já nele, no jogo contra o Cuiabá, fazer a diferença e buscar os três pontos? A questão é, devido ao momento que o Cruzeiro atravessa a mudança no comando técnico, a proximidade do Z4, a torcida ficou sem opção de não olhar com otimismo o retorno do Matheus Pereira. Não por se tratar de um nome apenas, Matheus Pereira. A gente tem que lembrar, rapidamente falando, como já disse o Thiago, o porquê que o Matheus Pereira, como o Matheus Pereira veio parar no Cruzeiro, o recorte dos pouco mais de 70 minutos em que ele atuou, aí eu destaco especialmente a partida contra o Botafogo, que à época, a gente tem que lembrar, não era este Botafogo que vive este momento turbulento no Campeonato Brasileiro, era um Botafogo mais sólido, um Botafogo mais... que não passava por esse momento difícil no Campeonato. Então, tecnicamente, eu acho que ele é um jogador, e em especial, o momento do Cruzeiro é muito delicado. Neste momento, realmente, não há como não olhar com otimismo e com esperanças por parte do torcedor do Cruzeiro à volta do Matheus Pereira. Ah, ele vai fazer tudo sozinho? Obviamente não. Mas de quem o torcedor, neste momento, espera o Vital, matéria que saiu agora há pouco lá no Deus Medibre, do grande Rodrigo Genta, matéria assinada pelo Iron Luiz, o Vital não participa, por exemplo, para dar exemplo de um jogador da mesma posição, de uma assistência ou de um gol nos últimos 20 jogos do Cruzeiro. Isso é muita coisa. Então, como que o torcedor do Cruzeiro não vai olhar para o Matheus Pereira e não pensar que algo possa ser melhorado? Não é nem no intuito de salvar toda a lavoura sozinho, não, mas de ser alguém que possa participar um pouco mais. Isso, acrescentar algo? Um chute de fora da área, uma assistência, enfim. Então, é por conta também do que está acontecendo, ou melhor, do que não está acontecendo em campo, que essa esperança, e ele vai ter que vir, sim, com uma responsabilidade grande. E aí, é parte da vida do atleta também ter que administrar isso. É, esses números do Vital aí são preocupantes aí. E é, realmente, o torcedor do Cruzeiro tem o direito e é certo, né? Quando você critica o Vital no momento que ele está vivendo, é um momento absurdo. Entendendo, Elton, que não é também somente o Vital, o responsável. Sim, sim. Mas a gente está falando do jogador do Meia, o jogador característico. Então, mas de que ele não tem participação em gol, nem em penúltimo, nem em último passe, nem em gol. Isso, que o Zé Ricardo já tem chegado e também enxancelado, falando que gosta do jogador e etc. Ora, tudo bem, mas é também necessário que, qual a contrapartida para a confiança que o técnico deposita? E todos os técnicos que passaram no Cruzeiro nessa temporada deram oportunidades ao Vital. Oportunidade para ele. Ô, Réps, só para colocar você na roda, você como atleticano, você tem uma visão de jogo também. E acompanhou também o Matheus Pereira, você sabe o que ele pode acrescentar. Aumenta ainda mais o respeito no clássico, você que já falou a respeito do tanto que o clássico é pesado, que não tem vencedor de véspera. Aumenta o respeito ainda mais com a entrada dele na equipe do Cruzeiro para enfrentar o Atlético? Com certeza, porque o Matheus Pereira, ele é aquele jogador diferenciado. É aquele jogador que ele dá um tapa aos 47 do segundo tempo, ele dá um tapa na bola e coloca um jogador em condições de fazer um gol. Ele é um jogador muito acima da média. Então, sim, aumenta o nível de dificuldade do clássico com toda certeza. Tiago, queria te ouvir aí a respeito do Matheus Pereira. Essa expectativa que está sendo criada, você acha que pode pesar para ele? Ou você acha que tem experiência o suficiente para pegar e abraçar nesse momento e levar o Cruzeiro em uma condição melhor dentro de campo, com partidas melhores? Porque o que tem incomodado muito o torcedor do Cruzeiro é a pouca disputa. O Cruzeiro, às vezes, disputa pouco. E, às vezes, entrar um cara novo e mais inflamado e mais incisivo possa fazer uma grande diferença. Só antes do Tiago, até lembrar que a lesão do Matheus Pereira é em cima de uma disputa. É, porque ele perde ganha e vai para o choque, né? Isso. Ele é, para mim, experiente o suficiente para driblar qualquer tipo de expectativa que possa fazer pressão contrária a ele. Então, é um jogador que tem bagagem. Jogou na Premier League, jogou no futebol saudita, jogou fora do Brasil, em Portugal. Então, tem uma carreira bastante vitoriosa, uma carreira conhecida, é um jogador que tem um currículo vasco. Eu, honestamente, espero que ele consiga driblar todo esse tipo de pressão para mostrar um bom futebol para o Cruzeiro. E estou me apegando a essa volta do Matheus Pereira para que esse time possa render mais sob o comando do Zé Ricardo. Eu gostei do jogo contra o Santos. Acho que o Cruzeiro foi até razoável em alguns momentos contra o América. Mas, depois que sofre o gol do América, o Cruzeiro tem uma queda muito grande da forma como jogava futebol. Então, a cobrança que fica é que ele seja um time um pouco mais constante. Espero que, com o Matheus Pereira, esse time consiga essa regularidade, essa constância que a gente cobra do treinador do Cruzeiro. Acho que ele é capaz de fazer isso. E é tão curioso, né? Vai mudar uma peça apenas. Mas essa peça é uma peça diferenciada. Não à toa ele veio da forma que veio. Isso aí. A gente vai discutir isso muito ao longo da semana. Porque o Cruzeiro, lembrando, o Cruzeiro só volta a campo no dia 14 contra a equipe do Cruzeiro.